Escorro E do saciar Quando além da cabeça Passa a sede, mas não passa O jejum de enjoar O sol Esquenta minha cabeça Bicho Maria, não esqueça Também queria esquentar Com teus beijos, minha vida E o seu beijo da comida Sou do jantar E o seu beijo da comida João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha Do feijão Curto e já deu Pai O culpado Não sou eu Lelelelele Lelelele Barra Música ao signo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri